Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma super sobremesa de coco. Olha, não é exagero não, é uma delícia de coco na travessa. Sabe quando você faz uma receita e todo mundo vem, pega um pouquinho, aí repete, aí o outro pega um pouquinho, repete. Essa receita é incrível, incrível em tudo. Ela é super rapidinha pra fazer, aí você gela e ela é um sucesso. Ou seja, ela é a melhor sobremesa de coco que você já fez na sua vida. Vamos aprender? A gente vai colocar aqui no liquidificador uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um vidrinho de leite de coco, esse aqui tem 200 ml, um quarto de xícara de leite, qualquer tipo de leite. E também a gente vai precisar de um quarto de xícara de água, água filtrada, e 12 gramas de gelatina em pó sem sabor. A gente vai polvilhar aqui, dar uma mexidinha e deixar inchar. A gente mexe, deixa descansar, enquanto a gente bate a mistura. Eu vou bater no liquidificador por 4 minutos. Se você já tá gostando aqui do que eu usei aqui na receita, olha gente, já deixa aquele super joinha aqui pra mim, aproveita também e se inscreve aqui no canal se você é novo aqui no canal, ativa o sininho e também compartilha com todo mundo que você conhece, pois essa receita vai ser um super sucesso. Eu já bati os 4 minutos e agora, olha, a gelatina já hidratou bem e eu vou derreter no micro-ondas. Você pode também derreter no banho-maria. Eu aqueci no micro por 30 segundos. Agora eu vou colocar assim, quente, na mistura do liquidificador. Eu vou bater mais meio minutinho. Prontinho, agora eu vou colocar numa vasilha. Gente, olha, não tem mais decoração nenhuma, já tá super pronto. Isso daqui é uma fofura. É a gostosura vezes 2. Agora é só levar pra gelar. No freezer você vai deixar por 2 horas. E se for na geladeira, entre 4 e 6 horas. Além dessas receitas que eu tenho aqui no meu canal, olha, gente, se você quiser fazer parte da minha escola online, você vai aprender muito comigo. Você sendo meu aluno, você vai comprar um plano anual de cursos online e vai poder assistir mais de 30 cursos que eu já tenho lá. E sabe o principal? É que cada curso desse faz um super diferencial na sua vida. Sua vida vai mudar. Por exemplo, se eu te explicar um pouco sobre o meu curso de panetone, só com ele você já vai fazer todo o seu orçamento do fim do ano de tanto dinheiro que você vai ganhar vendendo os panetones. Eu fiquei vários meses testando receitas e modificando até ficar uma massa super especial. E quem diz isso são os meus alunos, meus ex-alunos, todos eles que fazem a minha receita ficam encantados e vendem muito. Para você comprar o meu plano, é só você entrar no meu site isamaramansiocursosonline.com.br ou então você pode me mandar um WhatsApp. É 048-988-323380. E além desse curso que eu te falei, lá eu tenho curso de doces, bolos, salgados, tortas, docinhos. É tudo de bom. E para você que é meu aluno, é só me mandar um WhatsApp e tirar todas as dúvidas comigo. Ó, já gelou bem. Olha só, ele fica assim, tremendo. Ele fica, ao mesmo tempo, firme e super macio. Vamos ver a textura, gente? Olha só que maravilha! Agora você vai entender como que é gostoso. Olha só. Já vou comer. Olha só. Meu Deus! Olha de pertinho. Meu Deus do céu. Que espetáculo. Olha, gente. Que show. É a textura que a gente ama, né? Sabe essa receita aqui? Como que ela é? Ela é leve. Um sabor bem equilibrado. E olha, a gente come um pouco, como eu já fiz aqui. E aí a gente quer comer de novo. Meu Deus. E comer de novo. É muito suave. É muito leve. Gente, e o sabor? Super delicado. É tudo de bom essa receita. Muito bom. Muito bom. Essa receita aqui, quando você fizer, você vai ter tantos elogios, mais tantos elogios. Porque essa receita, ela é extraordinária. Ela é incrível. Gente, essa receita é surreal. Faz aí que você e sua família, seus amigos, todo mundo merecem essa receita. Tchau. Tchau.